Meus queridos amigos, de volta aqui para falar de Fluminense e trazer as últimas informações do Flusão. O nosso querido Fernando Diniz falou algo muito importante e eu vou deixar aqui o nosso querido Diniz falar e mostrar para você. E a pergunta é, será que o Diniz tem razão? E também vou mostrar para vocês como a altitude é complicada, tanto com relato de jogadores e imagens aqui. Então vem comigo porque esse vídeo está sensacional. Alô, torcida tricolor, meus queridos amigos. E aí? Vamos, gente, vamos, gente, superar isso aí. A gente sabia que um negócio ontem poderia ser a derrota e aconteceu. E hoje eu vou te mostrar como que é complicado essa situação aí de altitude, né? Mas, ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, ative o sininho e tricolor também para todas as notificações. Assim você vai ser notificado quando lançarmos novos vídeos aqui no canal. E peço gentilmente também para você que já é inscrito, uma inscrita e gosta do canal, não esquece, tá? Clicar no gostei é muito importante para nós aqui. Então clique no gostei. E, cara, olha esse vídeo. Olha o que eu tenho para trazer para vocês. Primeiro de tudo, vamos com as imagens. Porque, como dizem, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. É isso, diretor? Bom, é alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês olhem essa imagem aqui comigo, tá? Vamos lá. Uma das grandes dificuldades que existem na altitude é, obviamente, a respiração. Por estar aí no nível muito, mas muito alto do mar, você tem dificuldade de respirar. Eu quero que você, comigo, dê uma olhada aqui, tá? Nos lábios dos nossos jogadores antes do jogo, né? Você consegue ver aqui? Está todo mundo aqui bem normal, né? Está normal. Correto? Correto. Então, a gente sabe que jogar na altitude é muito difícil por causa disso. Você respira, o ar não vem. E quando você faz alguma jogada, você não consegue se recuperar muito bem. Porque, meu amigo, já era. Tu puxa e não vem nada, né? E isso, meu amigo, a gente viu fisicamente nos jogadores. Primeiro exemplo que eu vou dar aqui com vocês é o nosso querido Arthur. Dá uma olhada aqui. O Arthur estava com o lábio normal. Mas, no jogo, se você reparar aqui, você já vai ver um lábio roxo. E aqui, talvez, não vai ficar tão evidente. Mas, quem assistiu o jogo de ontem, provavelmente você viu, você acompanhou em alguns momentos quando a câmera se aproximava do jogador, estavam ali com os lábios roxos. Assim, ficou de doido. Parecia de gente morta. Coisa de... Sabe? Por quê? Porque o oxigênio, meu amigo, foi embora. E a gente vai... Eu estou dando esse exemplo do Arthur, mas eu separei outros também. Tem o próprio Pirani aqui. Olha, vou colocar na tela para você. O próprio Pirani, se você olhar direitinho aqui, está bem roxo o lábio do Pirani. Pode ver que são os jogadores que estão sempre correndo, correndo bastante. E esse frame, você vê ele com dificuldades de respirar. Tá, gente? Antes que venha a galera do rival, né? Que eles, não sei porque, eles adoram Hora do Flu. Eu não sei o que o canal Hora do Flu tem com o rival, mas sempre tem rival aí nos comentários. Ah, você está usando como desculpa. Não é desculpa, não. É realmente um fato. É muito difícil jogar em La Paz. E principalmente em La Paz. Que é uma altitude muito, mas muito fora da curva. E o último exemplo que eu vou trazer para você é do nosso querido Isaac. Gente, o do Isaac foi bizarro. Está muito claro o do Isaac. E o dele foi o que mais me chamou a atenção na partida. Por quê? Ele é o jogador que faz o corredor. O Isaac está sempre sendo aquele responsável para ir no ataque, voltar lá na defesa. E vai no ataque de novo e volta na defesa. Então, meu amigo, o que esse jogador teve que correr naquela altitude foi incrível. Dá para ver pelos lábios dele. Está totalmente roxo. É um troço, assim, surreal, tá? Então, para quem defende esse tipo de jogo. Para quem defende esse tipo de... Esse tipo de partida, né? Nesse lugar. Cara, é inviável. É ruim para o esporte, tá? Não tem jeito. É ruim. Agora, uma última imagem, que essa daqui, eu acho que está rodando o mundo inteiro, né? Do nosso querido Laranja colocou lá no Instagram dele. A gente vê o John Kennedy. Dá uma olhada no John Kennedy aí, gente. Olha só, no fim, quando ele foi substituído. Olha isso. Cara, essa imagem, ela diz muito, sabe? É aquela imagem que você tenta respirar e o ar não vem, tá? O oxigênio não vem de jeito nenhum. Então, assim, não tem como. Eu estou vendo muita gente tentando analisar tecnicamente. Não, mas tecnicamente. Eu confesso. Não tinha como ser... Não tinha como dar certo tecnicamente também, tá? Por causa da altitude, por causa da falta de entrosamento dos jogadores. A gente foi com um time que nunca jogou junto. Um time que nunca jogou junto. Não tem entrosamento. Aí você vai entrosar onde? Na altitude? Gente, pelo amor de Deus. Vamos ter bom senso na hora de fazer uma análise. Porque se a gente não tiver um bom senso, a internet fica uma terra de doido. Que todo mundo fala o que... Todo mundo fala coisas assim absurdas, sabe? Então, assim, é bola no chão mesmo. É ficar tranquilo. Porque eu tenho certeza que o Fluminense... Poxa, tem muita alegria para nos dar ainda. Agora, vamos falar aqui sobre o próprio Martinelli. O que ele falou e o que ele sentiu jogando ontem. Estou aqui no site NetFlu e o Martinelli disse o seguinte. Se liga. Questão, sim, de respirar dificulta. Com o decorrer do jogo, a gente vai tentando se adaptar. Quando faz um movimento mais intenso, para recuperar demora mais. E a velocidade da bola muda muito. Às vezes, quando íamos inverter uma bola, erramos coisas que normalmente não erramos. Então, assim... Além de todo esse problema físico que traz a altitude, a velocidade da bola é outra parada. O rarefeito e piriripondoso. Tanto é que se tem alguém que tem que ser enaltecido na partida de ontem, é o Fábio. Que mesmo... Porque a velocidade da bola muda totalmente a vida do goleiro. Se o goleiro tem que fazer uma explosão para defender uma bola ou uma antecipação, tu imagina. Ele tem que calcular que a bola vai estar mais rápida do que de costume. E mesmo assim, o Fábio fez grandes defesas. Defesas, assim, incríveis. Mas teve uma falta do The Strongest que o Fábio fez uma defesa inacreditável. Coisa linda. Teve uma cabeçada também no chão. Que, cara, o que o Fábio agarrou ontem, o Fluminense não merecia perder. Muito pelo que o Fábio defendeu. Se ele não tivesse tomado aquele gol no comecinho, meu amigo, se fosse depender do Fábio, a gente ia conseguir sair com pelo menos um ponto lá da Bolívia. Então, assim, gente, eu acho que ficou claro para todo mundo, ficou visível que o jogo de ontem foi desumano. Não existe esporte. E com isso, eu vou trazer o que o Diniz falou sobre essa partida. E se você concorda ou se o Diniz tem razão, vamos analisar juntos aqui. Eu deixei para assistir com vocês. Lembrando, agradecer aqui o nosso querido Renan Laranja, que até colocou a legenda aqui. Então, muito bom. Estou pegando lá no Twitter dele. Então, sigo o meu amigo Renan Laranja Tricolor. Vamos lá. Uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Você vem para cá, é um outro esporte. Por isso que os times daqui, em casa, fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. O River veio aqui jogar na estreia com o time titular. Tomou três, podia ter tomado mais. Porque é muito diferente o jogo. Muito diferente. E não é só o desgaste físico. O jogo muda completamente. Todo mundo erra a paz que não erra ao Livro do Mar. Então, você cai de maneira assim, drástica a qualidade do jogo. Tomar um jogo com essas circunstâncias, com a maratona de jogos que a gente teve, planejamento, e com a sequência que a gente vai ter, Corinthians e Flamengo, jogo decisivo, a gente tinha que poupar em algum momento. Então, o melhor jogo para poupar era esse, porque o desgaste aqui é desumano. Então, trazer os jogadores aqui, que estavam o Marcelo, o Felipe Melo, o Ganso, do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da propriedade, e que estão vindo numa sequência desgastante dos campeonatos, a gente ia ter, no domingo não ia ter os caras de maneira adequada, e também na quinta-feira provavelmente não. Então, o planejamento foi assim, pensando na sequência, e trazer um time com saúde, e o time conseguiu competir. Então, assim, ficou muito claro que foi a escolha de como eu trouxe para vocês. Foi a escolha da comissão técnica. O planejamento da comissão técnica em mandar esse time para a Bolívia, porque o time já estava morto, o time já estava cansado. Então, não tinha como, não tinha como. Nem o time titular, gente, ganharia o The Strongest na Bolívia. Ah, tia Lai na paz. Mas por que tu acha isso? Porque o time já estava desgastado e ainda tem que lidar com a altitude, tá? Se fosse o time inteiro... Ah, meu amigo, eu acho que o The Strongest é um time muito fraco, para ser bem sincero. Mas um time que já está desgastado, onde o último jogo contra o Botafogo no segundo tempo inexistiu, não teve nada do Fluminense no segundo tempo contra o Botafogo. Por quê? Porque o Fluminense já está cansado. Então, fez a escolha que tinha que fazer, o Fluminense poupou, tinha que poupar. Agora, o que o Diniz fala aqui, sobre ser algo quase criminoso, jogar numa altitude dessa, gente, é a verdade. É a verdade. Isso é ruim para o esporte. Isso é ruim para o esporte. É ruim. Não tem como jogar um futebol. É outro esporte. É exatamente isso. É outro esporte. Não tem como, né? Agora, fico feliz que o Fluminense, mesmo com toda dificuldade, já fez muito o seu papel de casa, né? Ganhando jogos dentro de casa e vai se classificar. O Fluminense vai se classificar. Estaremos nas oitavas, né? E com essa superação aí que nós vamos ver. Agora, é ficar de olho no Corinthians. O Fluminense precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. É ficar de olho no jogo mais importante do ano até aqui. Fluminense e Flamengo pela oitava de final da Copa do Brasil. Peço comigo. Fluminense se classificando em cima do Flamengo, já vai tirar um dos favoritos para o título. Então, nos aproxima muito mais do título da Copa do Brasil. Então, assim, se todo esse planejamento foi feito pensando nas competições Brasileirão e Copa do Brasil, Fluminense acertou. Uma hora vai ter que poupar, né? E a gente sabe que o Fluminense tem jogadores de mais idade que para recuperar demora um pouco mais. Então, assim, a escolha foi certa. Eu acho que o Diniz tem razão no que ele diz aqui. E eu queria saber a opinião de vocês. Mas muito importante o que o Diniz trouxe para a gente, né? Queridos, estou indo nessa aqui, tá? Muito obrigado pela sua presença. Se inscreva no canal, deixa o like. E olha, muito, muito, muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Fiquem todos bem. Vamos nos recuperar. Relaxa. Vai tudo dar certo. Fica tranquilo. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu. Pessoal, tchau.